Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e acabou, ah não, tá tendo uma chuvinha aqui de meteoros aqui, é bom que a gente já testa, essa aqui não tem escombros né, essa aqui não gera material que atrapalha a gente, que cai no chão, então só vai cair o ferro mesmo e vai ficar disponível aí, depois a gente pode até, de repente, criar um sistema para remover esse material, né, não é difícil fazer nada, é uma coisa que eu fiz lá embaixo, só que é aqui em cima e o material tá caindo aí, tranquilo, vamos acelerar o jogo, que aí agora é hora de começar a enviar as coisas de volta, deixa eu ver quanto eu já trouxe para cá de termita, apesar que eu tô praticamente na sequência do episódio passado, tem uma tonelada e pouco, eu tenho que voltar lá em topiário de colocar para, é, para parar de jogar termita para cá e ficar só no barrotone, e a termita caiu lá embaixo, ficou disponível, é, mais ou menos né, ficava aqui e aí fica disponível já de volta ali, e aqui volta para o barrotone, já tá, só que para enviar de dois em dois quilos, ó, já tem cinco quilos de barrotone ali dentro parado, deixa eu aumentar aqui para cento e sete, cento e sete, cento e oito, cento e setenta e quatro, aí, pronto, dois quilos, aí, agora eles vão trazer o barrotone, voltar lá, olha o tanto de, de tiro que caiu aqui em cima aqui de termita, aí já tá abrindo todas as portas, né, a hora de abrir não tem problema, pode, pode, pode abrir desligado, né, pode ser atrasado, não tem problema nenhum, não vai, não vai me zoar em nada isso aqui. E aí vamos começar agora a parte da extração do material, esse aqui é o de salmoura fria, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um fio aqui que vai atravessar de ponta a ponta, é, os duplicantes tem que chegar aqui também, né, porque aqui tem outro, tá, vamos botar a escada aqui, acho que é melhor. Vou botar até um pouquinho mais para trás, e assim, o problema vai ser receber esse material lá, viu, porque vai ser muito material, mano, os tiros vai, vai ser loucura lá. Qual que é o problema? Não tem muito como eu filtrar lá o, cada um deles, porque quando fecha, por exemplo, as comportas, para não tomar os asteroides, é, acontece isso aqui, que aconteceu aqui em cima, né, os, tá vendo, os, os pacotes ficam lá em cima parados, né, e eles não descem, né, depois que, que removem a parte do chão ali, eles não descem, se eu não me engano. Isso é bem zoado, vamos ver, vamos esperar para ver se tá descendo, eu sei que o material que tá aqui em cima cai, né. Vamos ver, já vai abrir, já. Bora, fi. Ah, tá caindo, beleza. Beleza, que antes não caía, né. Tanto é que vocês viram quando eu desconstruí embaixo do... Embaixo aqui, ele não, não caiu, né, então uma maneira de eu resolver isso seria colocar algumas comportas aqui também, para resolver esse problema, que elas ficariam abertas, mas não faz sentido, né, porque esse aqui, de qualquer maneira, ele não tá funcionando. Pronto, coloco mais um bloquinho aqui, e seja feliz, Marcelo. Aí eles vêm pegar manualmente agora aqui os pacotes e leva pra lá. A parte de baixo lá, nem lembro se eu terminei, acho que não, né, não terminei. Terminei, falta aqui mais um pouquinho, eu tenho que copiar essa área aqui inteira, ó. Copia aqui. E cola em cima desse aqui. Caramba, tá caindo errado ali as portas ali. Ah, tá, mas é porque a parte de cima é diferente da de baixo, né. Tá, é só eu copiar a parte de cima, então. Copia só aqui, ó. Agora sim, aqui. Aqui e aqui. Esse aqui ficou sem entrega, né. Tá, vou botar um desse aqui pra ele. Pronto. E ele vai ficar sem, não. E agora aqui embaixo, sim, eu copio. E colo o que faltou, ó. Pronto, até o final. Vou trocar todos esses blocos, né. Porque eles estão travando de pegar alguns lugares. Aqui o certo mesmo é colocar sub-4, né, pra gente começar a trabalhar lá em cima, né. Não, peraí, mais construção. Aí. Sub-4. E a gente começa a mexer lá na parte de cima agora. Aqui, vamos fazer o seguinte, vão ser canos comuns mesmo, de rocha ígnea, sem problema. Eles já vão descer em linha reta aqui. E cada um vai pegar o seu. Você vai ficar com você. Depois a gente vê onde encaixa isso aí. Você vai ficar por aqui mesmo. Você vai pegar o outro lá embaixo. Pra cá, né. Aqui, ó. Vai ser em algum lugar por aqui. E você vai ficar livre por aí mesmo, por enquanto. Vamos colocar umas pontes aqui agora, né. Aqui. Aqui. E aqui. 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 E aqui não vai ter gente, tem que desconstruir. Não, o negócio não vai. 200 quilos. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E tá certo. E aí, pra gente poder construir essas bagaças, escada. E escada aqui também, né. Aqui eu vou passar a escada em linha reta, que aí não atrapalha os outros. Aqui eles conseguem construir três pra baixo e quatro pra cima, beleza. Escada aqui. Escada até aqui. Acabei mudando aqui, né. No final das contas. Não tem problema. O negócio é começar a extrair. Depois a gente envia uns ovos de criatura já pra lá. Pra gente começar a criar lá no asteroide principal. Começar a criar esse bicho chato aqui. Provavelmente a cutia. Quem mais? Dá pra fazer um viveiro de dreco com a planta Saturno, né. Também dá pra fazer. Porque aí já usa o hidrogênio que ela solta pra trocar as camas. Aqui é o que mesmo? O cão de ferro. Era pra estar aberto, né. Vou abrir aqui assim, ó. E eles que encontrem o caminho. Se virem. Aqui eles não vão passar, né. Já sei. Eu já vi já que aqui não passa. Aqui. Aqui. Aqui passa. Aqui passa. Aqui passa. E aqui não passa. Já atravessa de ponta a ponta logo. Pronto. Certo? Subi quatro aqui também nesse trampo aqui. Aqui pode escavar. E aqui nós já vamos começar o serviço já de remoção de material. Como aqui é gelado. O que eu poderia fazer aqui? Misturar? Acho que nem vale a pena misturar, tá? Pode mandar na temperatura que tá. Mesmo é perda de tempo aqui. Fazer qualquer tipo de... Troca de temperatura aqui. Porque chegar lá vai passar pela parte do... Da filtragem lá e... E aí lá a gente vê o que faz. Inclusive essa água pode ir direto pros... Tinha uma escada aqui. Inclusive essa parte aqui de baixo aqui. Eu já deveria estar pensando em isolar ela, né. Daqui pra baixo, ó. Isolar tudo. Aproveitar toda essa parte de absalito. Mantém ela. Aí isolaria aqui, ó. Blocos adiabáticos. Aqui. Esse absalito fica. Isola aqui. Aqui já é absalito. Isola aqui. E aqui é absalito. Depois eu isolo aqui, né. É isso. Deixa tudo isolado lá pra baixo. Não tá vazando nada aqui, né. Não, não tem vazamento aqui, não. Não, não tem. Ó o cidadão aqui, ó. Conseguiu já, né. Logo cedo já. Tem que enviar pra lá também o feijão brocoso, né. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui. Pra eles construírem toda essa parte. Prioridade. E eles esquecem lá embaixo. Tô perdendo aqui a temperatura aqui. Vou dar uma limpada aqui. Caiu. Acho que tá... Tá deletando o líquido que tá ficando aqui em cima. Pra resolver isso tem que limpar aqui. Vou dar um K10 logo aqui. Porque toda hora que ele fica... Esse material fica gasoso, né. O céu fica líquido. Ele não vai ficar morrindo e voltando a temperatura. Ele tá deletando o líquido que tava aqui. Inclusive, deixa eu colocar aqui de volta. Faltou uma ponte aqui. E aí eu posso sair dando clears. Aqui. E aqui um de cada lado. E aqui. Aqui já não tem. E é certo. Por isso que ele desligou o reator. Porque a temperatura que passou de onde eu setei ali, que era 200 graus. Pra fazer ele voltar a funcionar. É só eu aumentar essa temperatura aqui. Só que eu não quero. Quero que volte a passar aqui o... O etanol. Assim que eles construírem essa ponta específica aqui. E eu tô notando uma coisa aqui, tá. Eu tô vendo que, ó. Tá cada vez coletando menos radio-raio isso aqui, mano. Tá em 139 agora. Mas a quantidade de lixo radioativo tá aumentando. Ah, não. Agora tá em 139 porque o reator desligou. Desculpa. Desculpa, desculpa. Quando tava o reator ligado tem que ficar mais alto mesmo. Porque ele produz radiação, né. Esse cano aqui específico. Eu acho que eu não posso passar ele aqui de material normal. Esse cano aqui. Acho que ele vai ter que ser... Adiabático. Porque ele vai trocar... Acredito que ele vai trocar a temperatura com o pai. Apesar que o pai não tá trocando temperatura mais com nada, né. Ó, agora foi... Ué. 149? Mano, tava... Eu tenho certeza que tava 170. Um episódio atrás isso aqui. A quantidade de lixo radioativo tá aumentando. Deixa eu fazer mais uma garrafinha aqui de... De etanol. Pra colocar lá em cima de volta. Porque travou tudo aqui, né. Esperar voltar ao normal aqui toda... Aí, já voltou de novo a... Pirulitar água. Água não, né. Etanol. Aí, agora esses canos que passam aqui no meio aqui. Eu posso simplesmente... Dar clears e usar ele mesmo pra conectar. O de baixo. Ó, clears aqui. Clears aqui. Aqui e aqui. E aqui. Tá livre o caminho. Quanto tem já. Chega. Chega. Se eu não resgriar essas turbinas, eu volto ao normal aqui. Passar os canos já. Esse desce aqui. Esse pega aqui. E esse vem pra cá. É só estourar aqui que volta ao normal. Tá dando tempo mais que tranquilo, viu. Pra fechar aqui as comportas aqui, ó. As escotilhas. Tá dando tempo mais que tranquilo. Eu acho que se marcar não precisa nem energizar quando você tem 100% da cobertura. Aí, pronto. Os turbinos voltaram ao normal. Voltaram a trabalhar. Agora é só esperar eles construírem toda essa área aqui. Enquanto isso, já vamos pegar. E fazer a parte do encanamento aqui. De cada um deles. Vou usar esse lado de cá. Porque aí eu uso esse lado de cá pra... Pra trabalhar, né. Deve colocar esses cada um pra trás. E aí fica mais fácil depois. A bomba de líquido pode ser... A máguma de ouro. Tanto faz aqui, né. Essa temperatura aqui é muito fria. Inclusive, eu não entendo até hoje. Porque aqui não tem dano de frio no jogo, né. Só tem dano de calor. Mas é compreensível, né. O jogo... Ele foi... Conforme o tempo foi passando o jogo. Foi ficando cada vez mais fácil, né. Ao invés de ficar mais difícil. Então não faria sentido. Eles colocarem dano por frio no jogo. Tem mod, né. Que causa dano por frio. Eu vou usar o Cobalto aqui, ó. Já. Que eu tenho disponível. Vem por aqui. E aí vai passar por aqui. Depois desce. E aí vai puxando pra lá. Já vai gastando todo esse Cobalto quente. Passa por aqui. Que vai ter outra bomba. Na verdade, eu vou pôr a bomba aqui já. Certo? E por enquanto eu só dou aquela travadinha. Aqui. E aqui. Duplicando. Vamos passar por aqui. E por aqui. A bomba de líquido já vem por aqui já. E o pano dela é aqui então. Certinho. Esse cabo de eletricidade tem que chegar até lá, né. E aqui eu faço a mesma coisa. Bloquinho aqui. Fecha a parte de baixo. Fecha até aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que do lado de cá. Bloquinho aqui. Fecha até aqui. Aqui. E aqui. Vomitando por radiação. Caramba, eles estão vindo aqui, né. Construir essa bagaça. Deixa eu... Desligar ele. Pra parar a entrega. Só até eles terminarem aqui. O que eu ponho dos antes de volta. Vai gastar aqui esse... Esse urânio. Olha lá. Tá vendo? Eles estão tomando radiação. Já, já. Acumula demais. E aí lascou. Então, se eu não me engano. O abridor de pacote. Se não me falha a memória. Eu acho que ele é um armazenamento infinito, né. Ele não tem limite. Você pode ir colocando os pacotes nele e abrindo. Que se não tiver pra onde sair. Ele fica guardado aqui dentro. Ele não tem limite não de armazenagem. Pelo menos até a última vez que eu mexi com ele. Ele não tinha. Eita. A radiação tá pegando os meninos aqui. Já, já começa a vomitar. Já tá vomitando, na verdade, né. Deixa eu gastar só mais esse pouquinho só. Mais um quilinho só. É que rende demais, né. O urânio enriquecido é impressionante como rende. Bom, já subiu pra 167 aqui de novo com ele ligado. Ih, caiu pra 166. Só porque eu olhei. Aí, 168. Só faltam umas graminhas só pra desligar. Olha a diferença que faz quando desliga. Também já tava quase terminando, né. Dava até pra deixar. Ó, vai desligar. 250 gramas. Abaixo de 250 gramas ele já desliga. Eu tô fazendo cápsula de radiação? É, o João tá vomitando lá dentro. Ai, 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 ai. Como é que tá a pressurização? Rapaz, já tem 10 toneladas de água pro bloco já aqui. E o frio? É, como eu falei, tá vendo? Ia começar a irradiar pra cápsula inteira. Vou colocar alguém pra fazer a spílula aqui. Só pra dar uma baixada nessa... Nesse surto radioativo aí que eles tiveram. Baixa 100, né. Cada cápsula baixa 100. Aí se você tomar uma cápsula e mais ir no banheiro, você consegue baixar 200 por ciclo. Aí, ó, o Diogo, ó. Ele tá com quanto atualmente de radiação? Ah, já baixa na hora que coloca a cápsula na boca pra você que demorava. 31. Vamos ver o próximo. Vai vir aqui pegar a cápsula. Deu tempo? Ó, quem tá com radiação não pegou, né. Pequenas icas. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Quem vai pegar é o João? Não, não pegou. Aqui, ó. Diego, ele tá atualmente com 52. Ué, não era nem pra ele tá, né, cara? Ué, desistiu. Voltou. 52. Desistiu. Não quer comer, não. Falou que tá de boa. Por quantas é aqui? Agora ele pegou. O João, ó. 107, ó. Vai, João, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Os caras não comem. Os caras ficam olhando pra cá. Olha lá, eles não comem. Os que é pra comer não comem. Ai, meu Deus. Esse jogo, cara, que me tira do cérebro. Cada vômito, ele perde 20 de radiação. Quando vai no banheiro, perde 100. E quando toma cápsula, perde mais 100. Tá, agora todo mundo já vai ficar bom. Tem que terminar todas essas construções aqui. Aí já fica no esquema. Bom, beleza. Toda a parte aqui de pesquisa, ó. De perigosa já foi, né? Então eu já posso voltar esse aqui pra 200 graus de novo. E ele vai ligar. Isso. Pode ativar de novo. Toda a parte aqui. Agora eles já estão construindo a parte de baixo, né? Essa aqui já era tudo, ó. Então toda a área onde afetava a radiação já estão livres. As turbinas estão funcionando como deveria. Ele deve pegar a Oxamáfrica aqui, né? O Zé Ruela. Mas tudo bem. Vai ficar preso aí. Mas ele mesmo sai daí porque não tem outra escolha. Isso. Pronto. Construir essa escada aqui, viu? Porque senão vocês não saem daí, não. Vou até botar uma subidaz aqui. Porque a galera esqueceu deles. Vamos acelerar essa construção. Putz, o painel solar tá tão perto aqui, né? Mas aí é complicado. Eu vou ter que pegar daqui mesmo o resfriamento. Esse cabo de eletricidade aqui, ele já vem lá de cima, né? Que ele tá pegando essa outra... É verdade, ó. Tá aqui já. E ó. Vamos acelerar isso aqui. Pra já começar a levar embora. Abre aqui. Focar no... Tirar o material daqui. Tem 40 mil calorias aqui do quê, hein? Eu abri algum lugar que tinha... É carne, né? Deve ser. Barrotone? What? Onde é que tá o Barrotone? Ah, tá. Que veio do... Tá aqui. Onde tá o Barrotone? É uma pergunta. Eu acho que... Bom, aí pra finalizar... E a gente fazer um double check aqui. Vou copiar esse cabra aqui, ó. E aí eu vou colocar ele... Aqui, ó. E aí o tiro vem pra cá e depois vem pra cá. E às vezes pode ser que... Acabou de sair um tiro, né? E aí ele já retorna. Aqui eu não vou fazer buffer de... De rádio raio, não. Acho que eu vou até mudar esse aqui pra ele atirar. Não, aqui ele já tá certo. Já tá na posição certa já. Aí o tiro do rádio raio vem pra cá. Carrega tudo. E aí volta pra cá de novo. Se não carregar na volta... Poderia pôr mais um aqui pro tiro de rádio raio caindo e voltando, né? Porque às vezes eles vão ficar limpando. Acho que eu vou pôr mais um aqui, ó. Só pra... Pôr aqui, ó. E aí eles não vão precisar ir lá atrás mesmo. É isso mesmo. Só que eu falei que os duplicantes não precisavam mais ir pra cá, né? E aí o tiro de rádio raio caindo e voltando aqui, ó. Pimba, pimba, pimba. Porque esse negócio aqui vai ficar funcionando, tá? Será que vale a pena eu pôr uma automação nisso aqui? Agora eu já não posso mais entrar lá, né? Porque eu tinha uma automação, né? Que é... Na verdade eu nem preciso entrar, né? Já tá aqui já. Que é o que desligaria ele. Mas, mano, não tem problema. Deixa os raios ficarem... Engolando aí. Atualmente tá dando 182 por ciclo. Pronto. E aí esse tiro vem pra cá. Eles vão precisar voltar aqui pra fazer alguma coisa no momento? Acho que não. Vamos dar um tiro pra ver como é que tá funcionando. Caramba, eu consegui pegar toda a água poluída daqui mesmo, hein? Inclusive deixou até já fazer um... Uma separação aqui, ó. Porque já tem água errada querendo vir pra cá. Consegui consumir toda a água poluída. Muito bom. Saiu melhor do que eu esperado. Aqui a temperatura ficou travada ali em 2 graus. Aqui dentro aqui tá menos alguma coisa, mas às vezes volta. E aqui tem um pouco de lixo radioativo. Vai saber de onde veio. Não faço ideia, mano. Mas eles... Ah, tá. Quando eu dei o K9 lá fora lá, eles trouxeram um pouco do lixo radioativo pra cá. Porque aqui também tá com a mesma configuração lá do lado de fora. Vou falar pra vocês qual que é o maior problema do late game do jogo, ó. Vocês tão vendo que o João tá dormindo aqui no chão? E ele tem a cama dele aqui. É... Isso tá um pouco atrelado também com a quantidade de abetas que eu tô aqui embaixo aqui. Tá? Tem tudo a ver com isso aqui, ó. O que que acontece? O jogo tá acumulando tantas ações. O jogo tá acumulando tantas ações pros duplicantes. É... E ele tem que processar tanta coisa. Que... Quando dá a hora do duplicante fazer alguma coisa, ele... Ele tá pulando tarefas. Podemos dizer assim. É um negócio meio chato no late game do Oni. Ainda mais quando você tem muitas criaturas, né. Por isso que o ideal é você evitar muitas criaturas no late game. Faz ali uns dois viveiros ali de cada criatura. Já é mais que o suficiente. Se você passar disso, você vai ter problemas, tá. Eu tenho aqui, ó. Essa quantidade absurda de abetas. Que não precisa, né. De tudo isso. Mas... Causa esse tipo de coisa, tá. Os duplicantes, eles têm a cama. Eles têm o horário deles pra ir dormir na cama. E... Do nada, eles dormem no chão. Porque... Porque sim. Porque sim. Porque tá acumulando tanta tarefa que o jogo tá pulando. Por exemplo, a tarefa de ir até a cama. Isso também causa, por exemplo, do duplicante conseguir passar aqui sem tomar a ferroada da beta. Certo? Por quê? Não é que a beta não está dando a ferroada. Ela mira pra dar a ferroada. Mas quando ela vai pra dar a ferroada, o duplicante já sumiu já, mano. Já desapareceu. Então ela cancela a ação. Porque ela tem um limite de distância que ela vai dar a ferroada. Então quando o duplicante passa por aqui pra fazer alguma coisa... É... A beta mira a ferroada nele. Só que quando chega a hora de dar a ferroada, o duplicante já vazou. Tá? Se eu pegar um duplicante e trazer pra cá e deixar ele preso aqui dentro aqui, vai, tipo, demorar uns 30, 40 segundos e as a beta vão ir tudo pra cima dele pra dar a ferroada. Complicado. Complicado, complicado. São os detalhes aí do jogo aí que eu acho que nunca vão ser consertados. Isso aqui não adianta nem eu fazer a verificação, né? Nem precisa. É só gastar tempo com o duplicante só. Tá começando a juntar bastante salmoura aqui. Precisa que eles terminem aqui pra gente já ver isso aqui começar a funcionar. Tá lá o rádio-raio indo do lado pro outro, ó. Uma hora ele some, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que atualmente o rádio-raio tá com... Ah, não dá mais pra ver o rádio-raio na... Aqui, ó. 25.7, ó. Ele tá. Ó, vamos ver quando ele voltar. Já voltou com... 21.2. E aí na próxima volta... 14.9, tá? Ele vai fazer isso até sumir. É a mecânica aí de decaimento, né? Decaimento radioativo, ó lá. Sumiu. Bom, a metralhadora que eu não vou ter de rádio-raio lá no asteroide principal eu vou ter nesse aqui, né? Esse aqui realmente o barato vai ser louco. Porque a quantidade de... Que eu ainda tenho aqui de urânio parado aqui, ó. Tem bastante lixo também ainda, né? Mas tem muito urânio aqui enriquecido aqui aguardando pra... Pra fazer a maldade. Ó, pronto. Comecei já a puxar agora o salmoura, certo? Então aqui eu já posso fechar. Não preciso mais entrar aqui dentro. Aí aqui eu também já tô puxando. É que tá dormente, né? Esse geyser aqui. E agora nós vamos pro último aqui, que é o geyser de água. Que a princípio vai puxar um pouco dessa salmoura aí. Mas não tem problema. Como eu falei, misturar líquidos não tem problema. Quando chegar lá... A gente resolve. Não adianta querer separar tudo certinho. Porque na hora de tirar de dentro do abridor de pacote, é... É sair tudo misturado. Aí, já começou os tiros já. 200 e 200 quilos de... Aqui é salmoura, né? Vai lá, salmoura menos 6. A princípio isso vai cair lá. O que eu posso fazer já lá no topiário? Como já tá começando a cair lá... Vamos colocar aqui a saídinha de líquido. É... Vamos pingar essa água... Lá embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Porque aqui tá... Tá quente já, não tá? Ó, tá vendo? A gente já mistura com essa outra água aqui. E depois a gente faz a... A separação de uma vez. Caramba, essa água aqui é toda do... Do... Do petróleo, né? Ainda tenho muito petróleo aqui. Ainda tenho bastante ainda. Nossa senhora. 82 toneladas por bloco de petróleo aqui. Isso porque tá parado, né? Tá parado aqui, ó. Parou aqui o sistema. Eu preciso aumentar o... O buffer aqui de... Quantidade de petróleo produzido, tá? Pra... Parar com esse problema aqui, ó. Eu preciso que o petróleo já passe por aqui Abaixo de 400 graus. É que ele tá saindo daqui a 400 graus. Não... Não é uma boa ideia fazer isso dessa forma, tá? O ideal é que ele... Saia daqui de dentro já abaixo dos 400. Aí você tem que fazer um... Um local onde troca a temperatura um pouco mais profundo. Mas depois... Depois a gente altera isso aí. Não tem problema não. Vamos mexer aqui com esse cano aqui agora. Enquanto eles vão construindo lá. Cadê? Esse cano aqui, ó. Porque já tá abrindo os pacotes já. Aqui, aqui. E manda essas águas tudo lá pra baixo. Eu tô com 131 toneladas de nióbio aqui. E de tungstênio. Peraí, tem que mudar aqui o material. Aqui, tungstênio. Não. Aqui, ó. É, zero, né? Porque tá virando tudo termita. Tem uma tonelada de isorresina parada aqui. Deu certo o meu caniço? Eu nem voltei mais pra olhar. Deixa eu ver aqui, pô. É... Temperatura corporal. Ih, ficou muito frio. Assim, é 8 é 80, né, Marcelo? Não tem jeito. Ai, meu amigo. Vamos dar uma isolada aqui. Peraí. Que aí a gente mantém a temperatura da água que vem chegando. Uma isolada. Tirar essas duas portas aqui. Mas tá saindo o caniço, né? Que tá cheio de... Mano, tem uma máscara de gás aqui no chão. Um monte. Eu usei lá no começo da série, né? É muito ruim as máscaras. Meu Deus do céu. Como tem coisa ruim nesse jogo. Que foi feita e... Praticamente pra nada. Fechar assim, ó. É, a gente consegue segurar essa temperatura um pouco mais quente lá dentro. Inclusive o caniço até cresceu já. Temperatura, eu já pego a temperatura desses... Vou mudar aqui também pra diabático. E aí eu seguro essa temperatura desses... Esses cabra aqui. Faço ela... Refletir, né? A temperatura pra cima aqui. Vou dar uma aumentada aqui. Eu vou voltar a mexer no asteroide principal só depois que eu tiver... Terminado todos os... Os envios pra cá, tá? Ó a água saindo aí, ó. Aí já tá caindo uma salmoura lá embaixo lá. Menos sete. E aí vai misturar aqui. Olha, é muito provável... Que... Eu consiga resfriar essa área com material... Que vai vir de lá. Que vai vir muito, muito líquido frio. Ó, ele tá pingando aqui, ó. Dá pra ver a água caindo aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar lá e ver se eles terminaram. Aqui eu já vou isolar logo. Mas é só um pouco o bloquinho aqui que eles pulam, né? Um bloco aqui, um bloco aqui. E abro aqui, ó. Será que vale a pena eu... Transformar... Porque eles vão pegar por prioridade, né? Como tá enchendo todos aqui... É que não vai... Não tem que se eu transformar tudo em um cano só... Eles não vão funcionar todos ao mesmo tempo. Acho que eu poderia ter trazido tudo com um cano só, viu? Porque eu poderia ter trazido tudo com... Como eu falei que não faria sentido separar... Quando chegar lá vai misturar tudo. Eu deveria ter trazido tudo com um cano só mesmo. E passava em todos. Um cano só. Como é que tá aqui o rádio raio? 236. Agora eu gostei. Agora tá melhorando. Não, mas realmente é melhor eu trocar tudo pra um cano só. É bem melhor trocar tudo pra um cano só. Fazer isso aqui, ó. Tudo pro cano lá da ponta. Esses canos aqui até que nem tem problema eu deixar aqui, viu? Esses outros aqui. E aí lá em cima... É, é verdade, é verdade, é verdade. Não precisava ter separado assim, não. E aí aqui eu passo aqui, ó. Nos quatro. Porque aí quando um estiver limpando, o outro tá soltando, ó. Porque tem rádio raio sobrando aqui, ó. Vamos acelerar essas construções aqui, então. Deixa eu já fazer outra bomba aqui antes que eu esqueça. Ah, não. Essa aqui não pode ser de alumínio. Aqui é quente. Tá vendo? Já ia vacilar, já. A bomba ia quebrar. Aqui tem que ser no mínimo uma amálgama de ouro. E eu dei azar e eu não tenho vulcão de ouro, hein? Certo? E aí depois toda essa água que tem nesse asteroide. Até mesmo o etanol. Qualquer líquido, tudo. Eu posso enviar dessa forma tudo através desse cano aí. É... Deixa eu só virar aqui pra cima, ó. Porque senão os duplicantes vão tomar balaço aqui, né? Deixa eu virar pra cima aqui só pra eles construirem isso aqui rapidão, ó. A gente tem uma sub-10 aqui. Que eles concentram a construção. Porque eles vão pegar um pouco de radiação ali na pontinha. Deixa eu só aumentar aqui até pra ele dar o tiro com 500. Que aí carrega mais, né? Depois quando sai o tiro sai de uma vez. Pô, a turbina tá no talo aqui, ó. Tá no talo. Produzindo 400 bates essa aqui. Ó, essa parte de cima aqui eles terminaram. Aí agora... Tá separando assim, ó. Ó lá, pros dois lados. E aí os tiros vão saindo, ó. E aí eu posso voltar agora e atirar pra cá. Pronto. E aí aqui eu posso voltar... Vai sair um tiro já aqui brabo já. Pode pôr o mínimo pra lá. Muito bom. Pronto. Consegui abrir aqui. Agora só falta o... Isolar aqui o restante, né? E construí esse fiozinho até... Até coloquei sub-10 aqui já pra começar a puxar essa água. E aí esse cano aqui pra ele não ficar me atrapalhando... Vamos cortar ele aqui, ó. Que aí vira um cano só que vai trazer pra todos. Dessa forma, ó. Perdi tempo, né? Fazendo esses dois canos lá de cá. Era só um cano só pra trazer pra todos. Na verdade era esse cano pra trazer pra todos. Ao contrário, né? Mas já foi. São detalhes aí. Aí todas as águas agora vão passar pelo mesmo cano. Vai dar uma misturada aqui. Esse cara tá dormente? Tá dormente. Beleza. Não é mal, né? Vai fechar aqui. Vai ficar tudo isoladinho. Bonitinho. E aí eu posso começar a derrubar esse asteroide inteiro agora. Talvez ainda tenha mais algum gês, alguma coisa. Mas aí eu vou... Eu vou adequando, né? E é isso. Finalizar esse episódio por aqui. Mano, provavelmente eu vou ter que... Remover as abetas, tá? Que não elas vão acabar com o meu jogo. Vão detonar meu jogo. Vou diminuir a quantidade drasticamente. Aqui eles já estão construindo a parte inferior já. Vamos ver aqui se alguma abeta vai... Vai fazer graça. Vamos pegar alguém aqui. O João. É, se eles estão construindo a parte de baixo aqui. Que talvez subir quatro. É porque já não tem mais nada mesmo pra construir. Eu queria fazer uma graça aqui. Pra ver se elas iam picar o duplicante. Mas eu não vou arriscar, não. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.